Décimo nono volume da obra A fase de animal racional foi um curso primário por ser uma fase inconsciente. Hoje que conhecem e sabem tudo isso caindo no ridículo e dizendo consigo mesmo É verdade, que ridículo! Chegamos ao extremo do ridículo e por isso vivíamos importunados com tudo, sem sossego, importunando e sendo importunados. A confusão tinha mesmo que se generalizar, a ponto de ficarem desentendidos e daí uns contra os outros, devido a esse grande desacerto que punham em prática como certo e vendo sempre tudo ao contrário, a multiplicação do desacerto. Então diziam É verdade, não há mais quem aceite este mundo. A vida tomou rumos tão elevados em destruição e desolação que ninguém se entende. A confusão é reinante por todos os cantos e por todos os lados. Tudo isto por admitirmos a mentira, por vivermos sonhando com a verdade e o sofrimento provando sempre ao contrário, como quem diz Quem sofre é porque não sabe o que está fazendo. Por que existimos não sabemos, e muito menos o que estamos fazendo. O que é que sofredores como nós podem fazer de bom? Nada, pois somos sofredores. E assim, vejam o ponto de ilusão, de iludidos, de sonhos e de aparências que chegaram. De viverem assim, desoladamente, dessa maneira. É por isso que a insatisfação sempre existiu entre todos. Se estão satisfeitos de um lado, mal satisfeitos de outro. Insatisfeitos de outro. Ficando a vida nesse desequilíbrio infernal, por estar completamente desajustada, pela formação e diretriz do animal. O animal, por ser animal, não podia fazer coisa melhor. Só podia fazer coisa adequada à sua categoria de animal. Porque o animal é inconsciente. Aí estão os efeitos do inconsciente. Que é a multiplicação do sofrimento sempre. A multiplicação da derrota de todos. E das ruínas de todos. Vejam ao ponto que chegaram com as aparências. Com as fantasias e com as ilusões. Vejam ao ponto que chegaram de destruição de si mesmos. De fracassos em fracassos. E multiplicações de fracassos. De desilusões e mais desilusões. E as multiplicações das desilusões. Então, agora chegou a fase brilhante. A fase racional. Que veio substituir a fase dos agonizantes. A fase de animal racional. A fase das agonias. Hoje, todos saindo desse tudo de angústias. Desse conjunto abrasador. Conhecendo e sabendo o porquê de todo esse desequilíbrio. E dizendo. É verdade. Como animal na categoria inconsciente. Tínhamos que viver mal. Tínhamos que viver assim mesmo. Agora estão conhecendo e sabendo o porquê que tudo assim ficou. Por que todos assim ficaram. De onde tudo veio e para onde tudo vai. Hoje conhecendo o princípio do mundo. E o fim do mesmo. E dizendo. É verdade. Salve a fase racional. A fase redentora. A fase de recuperação para não continuarmos mais nesta vida. Nós daqui não somos. Nós somos de um mundo para onde já estamos voltando. O mundo racional. O mundo racional hoje em contato com os seres do mundo de matéria. Em contato com os aparelhos racionais. O mundo racional levando ao conhecimento de todos. Para despertar todos para a fase que aí está na terra. A fase racional. A fase que veio substituir a fase animal. E assim. Vindo a luz racional para despertar todos. Para que todos volvam a atenção para a fase que já chegou a muito no mundo. A fase racional. Esta luz que vai aparecer. É a luz racional. É a luz do mundo racional. Avisando a todos que todos agora estão iluminados racionalmente. Por estar aí a fase racional. Por estarem iluminados pelo seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. Vindo assim a luz do mundo de origem do aparelho racional. Em sinal de graças e congratulações da união dos dois mundos em um só. Muitos por não conhecerem semelhante luz estão chamando a luz de cometa cometa na imaginação de quem não conhece o porquê do aparecimento da luz racional. Que já está anunciada há muito tempo nos livros. Agora entra o mundo em forma racional. Por estar aí o conhecimento do mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. O conhecimento racional. Ou a cultura racional. Todos verão a luz. A luz é para despertar todos porque chegou a hora de todos voltarem para o seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. Chegou a hora do fim da vida da matéria. Sim. Que tudo que tem princípio tem fim. A matéria teve o seu princípio e tinha que chegar o seu fim. Como agora chegou com a fase racional. Todos de volta para o mundo racional. O mundo da origem do aparelho racional. Então, agora vão existir os pesquisadores. Que vão se encontrar nas páginas brilhantes do conhecimento racional. Os curiosos. Todos desejando saber a causa e o porquê dessa luz. A luz racional. O movimento será universal. Todos ansiosos para conhecerem a cultura racional. Para melhor se certificarem da luz racional. Vejam que tudo tem seu dia e tudo tem a sua hora. Chegou a hora e chegou o dia da propaganda racional. Da propaganda dos movimentos naturais da terra. Da vida terrena. Para que todos encontrem o que há muito todos vêm procurando. O certo. Agora, o certo aí, em mãos de todos. E todos dizendo. É verdade. O certo custou a chegar. Mas até que chegou. Chegou a definição dessa natureza. A definição desse mundo de matéria. E a definição de tudo, enfim, que desconheciam. Hoje, não havendo mais dúvidas a fazer. Porque estão aí as provas exuberantes de todas as formas e de todas as maneiras. A luz racional será vista por todos. Dia e noite. Noite e dia. É uma luz muito brilhante. Com um brilho muito forte. E assim, todos preocupados com o aparecimento daquilo que não conheciam. E que estão conhecendo agora no conhecimento racional. Muitas festas. Muita alegria. Muita satisfação entre todos. Por estar aí a fase racional. Para orientar todos racionalmente. E uma vez orientados racionalmente. Tudo dando certo na vida de todos. Muitos, por não saberem, ficarão assustados com o aparecimento da luz. E outros com medo. Por não saberem a causa ou o porquê do aparecimento dessa luz. Mas com o tempo, os que não sabiam vão saber. A luz é para o bem de todos. E não para o mal de ninguém. É um aviso ao povo. Anunciando a fase racional. Para que todos tenham noção do conhecimento racional. Conhecimento este transmitido do mundo de origem do aparelho racional. O aparecimento dessa luz é o aviso racional. É um aviso do mundo racional. Avisando a todos que a fase racional é a fase que veio substituir a fase de animal racional. O aparecimento dessa luz quer dizer que todos agora vão ficar iluminados pela luz racional. Por estarem na fase racional. Todos vão ficar iluminados pela luz racional. E daí, todos dentro da fase racional. A luz aparecendo em todos os lares. Em todas as casas. Para todos verem. Em todas as residências. Para todos verem que estão sendo iluminados pela luz racional. A luz do mundo da verdadeira origem do aparelho racional. Estão aí esses testemunhos. Essas provas exuberantes. E todos ficarão racionalmente equilibrados. Recebendo todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos. A fase racional é a fase positiva. A fase consciente. A fase em que todos terão prazer imenso de viver. Por todos serem equilibrados racionalmente. Por todos serem equilibrados pelo seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. E assim, todos vivendo alegres, felizes e contentes. Por tudo dar certo na vida de todos. O mundo assim, passando por uma transformação de paz, amor e fraternidade racional. Por estar aí, na Terra, a fase racional. A fase do verdadeiro equilíbrio do aparelho racional. Daqui a um pouquinho, o mundo inteiro com os livros nas mãos. O mundo inteiro não sabendo como agradecer esta grande dádiva. E assim, muitos com grande dificuldade de entender por não saberem defini-la. Por não saberem definir, tratam de fenômeno. Essas luzes, muitos tratam de fenômenos. Por não conhecerem. Por não terem se desenvolvido racionalmente. Então, é um fim lindíssimo. É um fim racional. O mundo chegou agora no seu ponto certo. O aparecimento dessas luzes é para chamar a atenção do animal racional. Para despertar o animal racional. Para fazer com que ele conheça e reconheça que está na hora de sua mudança daí para fora. Chega de tanto penar. Então, essas luzes estão aparecendo para todos. Impressionando os que não conhecem o porquê do aparecimento dessas luzes. Tem que procurar saber a causa no conhecimento racional. Onde estão todas as explicações do porquê do aparecimento dessa luz. Que todos tratam de cometa. Por não saberem defini-la. Outros tratam de fenômenos. Por não saberem também. E assim, cada qual, por não saber interpretar. Fala de acordo com o seu modo de pensar. Tudo isso que vem aparecendo. Essas luzes. É para anunciar o conhecimento da redenção universal. Que está aí em suas mãos. É para anunciar a nova fase. A fase de aparelho racional. A fase racional. Para que todos leiam os livros e conheçam e saibam o porquê de tudo isso. Essa luz, mais daqui a um pouco, vai ficar aí permanente. Noite e dia. Noite e dia. Dia e noite. Porque é a luz racional. É a luz que pertence à fase que está em vigor. A fase racional. Então a luz racional vem ficar noite e dia. Dia e noite. Iluminando os aparelhos racionais. Ou o aparelho racional. Até o fim da existência de todos. Porque já houve a união dos dois mundos em um só. Havendo a união dos dois mundos. Prevalece a luz do mundo superior. A luz racional. Que é a luz verdadeira do aparelho racional. Muitos, por não conhecerem, fazendo bicho de sete cabeças. Cada qual com seus pareceres. Cada qual com a sua opinião. Cada qual com o seu modo de interpretar. Por não conhecer a causa do porquê da luz. Ou do porquê das luzes. Falo em luzes. Porque a luz racional se apresenta de várias cores. De acordo com a necessidade do seu aparecimento. Cada cor tem um sentido. Uma forma. Vejam que agora estão em forma racional. E por isso, estão aí as provas e as comprovações. Com base verídica e lógica. Que é a verdade das verdades. Então agora, é ler e reler. Quanto mais vezes melhor. Para se desenvolverem racionalmente. E nascer em si mesmos. E em todos. A vidência racional. Por meio da persistência na leitura. E assim, o mundo de matéria chegou no seu ponto final. Porque tudo que tem princípio, tem fim. Essa deformação racional. Teve o seu princípio. E tinha que ter o seu fim. Agora, está aí, em suas mãos, como foi o princípio e como é o fim. O fim é dos mais lindos possíveis. Por a terra se tornar um verdadeiro paraíso racional. É dos mais lindos possíveis. A terra, uma vez, como paraíso racional, não terá mais males na vida de ninguém. Eliminando assim, os males da vida e os males do corpo. Todos se compreendendo. Todos se entendendo. Todos se amando. Todos se estimando racionalmente. Então, é um fim lindíssimo. É um fim racional. Tudo isso, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. A vida da terra tornando-se um verdadeiro paraíso racional. Por todos receberem todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. Para o seu verdadeiro equilíbrio racional. Então, todos dentro da fase consciente. A fase racional. E o consciente acerta sempre. Não havendo mais desacerto na vida de ninguém. Tudo dando certo na vida de todos. Por todos serem orientados racionalmente. E por isso, havendo então o prolongamento dos anos de vida. De todos. Por tudo dar certo na vida de todos. Por todos estarem certos. E o certo vence sempre. Daí, o prolongamento dos anos de vida. Por todos serem orientados racionalmente. Então, o fim do mundo é o fim mais lindo que pode existir. Por ser um fim racional. Um fim com paz, amor e fraternidade universal. Mas muitos que não sabem nem por que existem. Que não sabem nem por que assim são. Começaram a amedrontar o povo. A dizer, a anunciar o fim trágico da humanidade. Impressionando os fatos. Fazendo muitos sofrerem antes do tempo. Com esses anúncios sem pé nem cabeça. Anunciando absurdos. Que o mundo ia acabar em fogo. Que o mundo ia acabar tragicamente em uma fogueira. Aventureiros, idiotas. Com esses falsos anúncios. Amedrontando, apavorando e angustiando o povo. Como já sabem muito bem. Com anúncios atemorizantes. Para daí, com seus manejos. Vencerem os seus ideais. Nada disso. O fim do mundo é em festa. Todos em festa com muita alegria. Muita harmonia. Todos equilibrados racionalmente. Tudo belo. Tudo bom. O fim do mundo é tão diferente. O fim do mundo de matéria é tão diferente. Porque é o fim racional. Não tem nada de mal. Tudo de bom e de belo no fim da vida da matéria. Porque tudo que tem princípio tem fim. A matéria teve o seu princípio. E tinha que ter o seu fim. E chegou o fim. E por isso estão aí. Todos agora ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. Conhecedores do seu verdadeiro mundo. O mundo racional. E todos sendo orientados racionalmente. Pelo mundo racional. Então. A vida da terra sendo um verdadeiro paraíso racional. Todos vivendo equilibrados e orientados racionalmente. E tudo dando certo na vida de todos. Não havendo desequilíbrio de espécie alguma. Portanto. O fim do mundo. O fim da vida de matéria. É um fim iluminado racionalmente. Mas. Muitos julgavam tão diferente. Que o mundo ia acabar em fogo. Que o mundo ia desaparecer. Que a terra ia explodir. Que ia haver uma explosão. E tudo viraria cinza de repente. Por o mundo ser um conjunto elétrico e magnético. Ia haver um curto. E nesse curto. Carbonizaria todos de repente. Enfim. Uma porção de aventureiros com seus sonhos despontados. Quem sonha está louco. Esses loucos profetas com essas manias extravagantes de preverem o futuro. Completamente desconhecedores da verdade. Hoje. Todos felizes por serem orientados racionalmente. E tudo começando a dar certo na vida de todos. A jornada racional é em prol da grandeza de todos. É a grandeza racional. Hoje. Todos cientes do porquê dessa vida magnética. Desse corpo magnético e elétrico. Hoje. Todos cientes do porquê desse tudo aparente. Que foi feito do nada. Hoje. Todos se conhecendo. Se julgando e dizendo. É verdade. Vivemos sonhando. Sonhando com o nada. Como se o nada tudo fosse. Vivíamos sonhando com as ilusões. Fazendo da ilusão a realidade. E daí. Quando surgia a desilusão. E aparecia a realidade. Que decepção dos sonhos e das ilusões. Hoje. Todos. Já se conhecendo. E sabendo. Que quiseram fazer do nada. A verdade. Quiseram fazer do nada. O tudo. O nada. Formou em tudo. E o tudo. Por ser formado do nada. É um tudo. Que nada é. Então. Nos sonhos e nas ilusões. Queriam fazer das aparências. A realidade. Daí. Caindo tudo no ridículo. Porque aparências. Não são realidades. Tornando-se assim. Uma vida de horrores. Sofrimentos. Padecimentos cruéis. Por julgarem a vida. De uma forma. Que ela nunca foi. Nem é. Julgaram a vida provisória. Como certa. Mas tudo se acaba. Por não estar certo. Como é. Que vão criar o certo. Numa coisa. Que está. Em desacerto. E por tudo. Estar em desacerto. É que tudo se acaba. Fizeram das aparências. O certo. Fizeram das ilusões. O certo. Fizeram dos sonhos. O certo. E daí. O resultado. É o que sempre se viu. A multiplicação. Do sofrimento. O animal. Tinha que viver. Assim mesmo. Porque o animal. Não sabia. Por que. Ele era um animal. E não sabendo. O por que. É um animal. Muito menos. As demais coisas. O animal. Sempre procurando acertar. Lutando. Noite e dia. Para acertar. E sempre. Por acertar. Procurando o certo. E sempre. Por encontrar. Sempre. As multiplicações. Dos desacertos. Então. O animal. Muitas vezes. Pensando. E dizendo. Consigo mesmo. Nós estamos. Todos loucos. Porque não há. Quem endireite. Este mundo. Quanto mais. Procuram endireitar. Mais tudo. Se multiplica. Ao contrário. Tudo isso. Por estarem. Na categoria. De animal. O animal. Tinha. Que engendrar. Formar. E fazer. Tudo. De acordo. Com a sua. Categoria. Inconsciente. De animal. Racional. Daí. É como. Estão vendo. O panorama. Como se apresenta. Hoje. Todos. Estão diferentes. Porque encontraram. O certo. Encontraram. A fase. Consciente. A fase. Racional. E dentro. Da fase. Racional. Todos. Vivendo. Alegres. Felizes. E contentes. Por serem. Orientados. Racionalmente. Como animais. Racionais. Eram. Orientados. Inconscientemente. Pela força. Deformada. Do elétrico. E magnético. O mundo. Dos puros. Limpos. E perfeitos. O mundo. Racional. Unidos. Coesamente. Com os aparelhos. Racionais. Unidos. Coesamente. Por ter sido. Feita. A união. Dos dois mundos. Tornando-se. Então. Um mundo. Só. O mundo. Dos puros. Limpos. E perfeitos. Unido. Com os aparelhos. Que são. Os seres humanos. Daí. Nessa união. Fraternalmente. Racional. Encontrarão. A solução. Ideal. Da volta. De todos. Para o seu verdadeiro. Mundo de origem. O mundo racional. Então. Todos. Dentro. Do seu mundo. De origem. No seu verdadeiro lugar. Hoje. Como estão vendo. A solução. De tudo. Racionalmente. Por ter chegado. A hora. Da volta. De todos. Para a sua verdadeira. Morada. Para a eternidade. Então. Muitos julgavam. Que essa hora. Nunca chegaria. Por se tornarem. Verdadeiros materialistas. Cegos. Pela matéria. E dizendo. A vida é esta mesma. Como se soubessem. O que dizem. Vivendo. Como bichos. O bicho. É que tem razão. De ser materialista. Porque. É bicho. Irracional. Esse. É que tem razão. De ser materialista. Mas o animal. Racional. Não. É um livre pensador. E o pensamento. Dá para fazer. O seu julgamento. Para saber. Que estão fora. Do seu verdadeiro lugar. Porque. Se existe. Esse mundo. É porque existe. Outro. Que deu causa a esse. Portanto. O materialista. Pensa como bicho. Julgando. Que a matéria. É o seu deus. Que na matéria. É que está tudo. Para fazê-lo feliz. Pensando assim. Igual a bicho. Esses agora. Estão assombrados. Com os acontecimentos. Da evolução. Desse mundo de matéria. Que veio. Evoluindo. Até chegar ao ponto. Justo e certo. Por conhecerem. Hoje. O certo. A fase racional. Que tinham que conhecer. E reconhecer. Agora. Tem que procurar. A solução favorável. A si mesmos. Que é o conhecimento. Racional. Para se ajustarem. Na vida racional. Dentro. Da fase racional. Assim. Os materialistas. Deixando. De ser materialistas. Por as provas. Do desencanto. Serem as provas. Mais lindas. De todos os tempos. Da vida. Da matéria. Por terem agora. A solução. Desse encanto. A solução. Da fase. De animal. E a solução. Do porquê. Da fase racional. A fase racional. Sendo a fase. Mais brilhante. Sendo a fase. Do fim. Da existência. Da vida. Da matéria. E por assim ser. A fase. Mais brilhante. Por ser. A fase. Onde não existe. Morte. E sim. A vida continua. Na vida eterna. Que é o mundo racional. Então. A fase mais brilhante. Por a vida. Não continuar. Mais aí. Na vida da matéria. Vejam. Que os materialistas. Que sonhavam. Tanto com as ilusões. Que estavam encantados. Com as aparências. Encantados. Com as ilusões. Encantados. Com os sonhos. Hoje. Dizem. É verdade. Hoje a vida real. Chegou. E por isso. A vida agora. É racional. Os sonhos. A ilusão. E a aparência. Acabaram. Porque a verdade. Chegou. A verdade. É racional. Estamos. Na fase. Racional. Vejam. A mudança. Do materialista. Que diz. É verdade. Eu julgava a vida ser uma coisa. E a vida é muito diferente. Do modo. Em que eu encarava a vida. A vida para mim. Parecia ser esta mesma. Mas na mesma hora. Eu julgava não ser. Procurava a realidade. Mas não encontrava. Então. Continuava a permanecer. Com os meus pontos de vista. Hoje. As soluções. Que eu nunca esperei. Aqui estão em minhas mãos. Encontro-me hoje. Estarrecido. E arrependido. Porque vivia. Iludido. Com as ilusões. Iludido. Com as aparências. Iludido. Com os sonhos. E julgava. Com o meu ponto de vista. Que a vida. Tinha que ser esta mesma. Mas. Na mesma hora. Não me conformando. Porque não me conformava. Com o sofrimento. Como ninguém se conforma. E não me conformava. Com a morte. Porque ninguém quer morrer. Todos querem viver. Ninguém quer perder. Seus entes queridos. Então. Eu não me conformava. Viver assim. Numa contradição. Comigo mesmo. Agonizando a vida inteira. E agoniado. Porque não sabia. A solução certa. Para definir. As minhas dúvidas. Hoje. O materialista. Deixando de ser materialista. Porque encontrou. A fase racional. E dizendo. É verdade. Na categoria. Que eu estava. De animal racional. Eu tinha mesmo. Que ser materialista. Porque o animal. Não definia coisa alguma. Como nunca definiu. Tudo que existia no mundo. Sobre ciência e filosofia. Era feito pelo animal. E por tudo ser feito pelo animal. Ele julgava. Que ninguém sabia coisa alguma de certo. E por isso. Todos. A vida inteira. Sempre por acertar. E sempre. Desacerto de tudo. E de todos. Então dizia. Ninguém conhece o certo. Nós não conhecemos o certo. A vida é esta mesma. E assim. Faziam seu julgamento. Como um animal. Inconsciente. Inconsciente sim. Porque a fase. Era uma fase inconsciente. Hoje falam. Encontrei a fase consciente. A fase racional. Encontrei o certo. Encontrei. O que estava procurando. Mas. Que na fase de animal racional. Não poderia encontrar. Porque não existia. O conhecimento da verdade. Então. Encontramos agora o certo. A definição de tudo. Que na fase animal. Nunca foi possível encontrar. Hoje estou abraçado com a cultura racional. A cultura do mundo racional. Do mundo verdadeiro da origem de toda esta deformação racional. Agora sim. Agora sim. Encontrei. A definição de tudo. A definição do mundo. E sua criação. A definição dos seres. Encontrei o antes de ser. O antes de tudo assim ser. O que era. A definição completa. De como tudo se originou. E se deformou desta maneira. Como aqui está. Agora sim. Tenho. A divulgação. E a definição de tudo. Encontrei assim. O que procurava. A luz. Que será vista por todos. É a luz racional. De acordo. Com o que já. Está anunciado. Há muito. Nos livros anteriores. Aparecendo assim. Para que todos vejam. Anunciando a fase. Que já entrou há muito. A fase racional. Anunciando. O conhecimento. Da imunização racional. Esta luz. Bem brilhante. Bem visível. E que todos. Ignoravam. O que fosse. E assim. Por serem surpreendidos. Não sabem. O que dizer. Sobre tal acontecimento. Do aparecimento. Dessa luz. Nunca vista. E sem igual. A luz. Do mundo racional. A luz racional. Que brilhando. Com seu forte brilho. E com seu tamanho. Espantoso. Provoca uma pergunta geral. De onde veio esta luz. Ninguém sabe responder. Para que veio esta luz. Ao nosso conhecimento. Ninguém sabe responder. Qual a razão. Do aparecimento desta luz. Ninguém sabe responder. Qual é a origem desta luz. Ninguém sabe responder. Qual é a causa desta luz. Ninguém sabe responder. Ninguém pode responder. A não ser. Os que tem o conhecimento. Da imunização racional. Os que tem conhecimento. Da cultura racional. Esses sabem responder. O porquê desta luz. De onde ela veio. Por que veio. E o que veio fazer. Veio anunciar. O conhecimento racional. Fazer a propaganda. Do mundo racional. Para chamar a atenção. Despertar a atenção. E a curiosidade. Do animal racional. Por que. Os que já conhecem. A fase racional. São considerados. Aparelhos racionais. E assim. Hoje. Mais um passo. Dentro do conhecimento racional. Por todos. Verem a confirmação. Da luz. Anunciada. Nos livros anteriores. Nos anos anteriores. Esta luz. É uma das propagandas. Do mundo racional. A confirmação. Da fase racional. Aí está. Com o aparecimento. Da luz racional. Mas na terra. Os curiosos. Que desconhecem. Os movimentos. Da natureza. As mudanças. Da natureza. Não podendo. Nem sabendo. Dizer o certo. Não sabem. O porquê. Do aparecimento. Da luz racional. Pois se não conhecem. O mundo racional. Como vão saber. A origem desta luz. Que está inquietando. Todos. Mexendo. Com a curiosidade. De todos. Por não saberem. Vão dizendo. O que pensam. Que seja. Ou. Que parece ser. Porque de certo. Ninguém sabe dizer. Coisa alguma. Ninguém sabe. De onde veio esta luz. Por que veio. E com que finalidade. Veio aparecer. Para todos. Agora. Os que já estão. Sob a orientação racional. Sabem o porquê. Desta luz. Sabem. O que ela quer dizer. O que ela veio anunciar. Sabem. Sabem os efeitos. Sabem a causa. Que já está anunciada muito. Nos livros anteriores. Sabem. O porquê da causa. Sabem. Perfeitamente. A finalidade. Da luz racional. A finalidade. É despertar. Todos. Que desconhecem. A fase racional. Que desconhecem. O conhecimento. O conhecimento. O conhecimento. É despertar. Para tomarem conhecimento. Do saber racional. Do conhecimento. Do mundo. Da origem desta luz. Que é o mundo racional. E assim. A luz vem. Para beneficiar todos. Vem. Para o bem de todos. Anunciando. O bem de todos. Anunciando. A fase racional. Para despertar. A curiosidade. No animal racional. Para a fase. Que aí está. A fase racional. E ele conheça. A cultura racional. Para saber. O porquê. Da fase racional. O porquê. Da fase. De animal racional. E o porquê. Desse movimento. Da natureza. Que sempre ignoravam. Porque o animal racional. Nunca soube. Porquê. É um animal. Por viver. Inconsciente. E por isso. Muito menos. Sabe. O porquê. Dessas coisas. Aqui de cima. O animal. Nunca soube. De onde veio. Nem para onde vai. O animal. Nunca soube. O porquê. De sua existência. De ser um animal racional. O animal. Nunca soube. O porquê. É um mortal. O animal. Nunca soube. O porquê. Da origem. De coisa alguma. O animal. Sempre viveu. Como um perdido. E forasteiro. Vivendo dentro. De um mundo. Sem saber. Porquê. Assim. Muito menos. Pode saber. O porquê. Das coisas. Aqui de cima. Que estão. Muito longe. Do seu alcance. A não ser. Por meio. Destas mensagens. Que aí estão. Dando ciência. E certificando. O porquê. Da fase racional. O porquê. Da fase. De animal racional. E o porquê. Desse movimento. Da natureza. Que sempre ignorou. Porque o animal racional. Nunca soube. Porque é um animal. Por viver inconsciente. E por isso. Muito menos. Sabe o porquê. Dessas coisas. Aqui de cima. Como é o caso. Da luz racional. Essa luz. Com sua grande pureza. De brilho. Assombrará. Todos. Ficarão assombrados. Espantados. Admirando. Uma coisa. Que não sabem. O porquê. De sua existência. E o porquê. Do seu aparecimento. A não ser. Que conheçam. O conhecimento racional. Então. Nessa trajetória. A luz. Só vai. Derramar. Sobre a humanidade. O fluido racional. O fluido do bem. O fluido puro. Para o bem de todos. Para o bem da humanidade. Ela ficará iluminando todos. Para o resto da vida. Toda. Mas depois. Só aí. A enxergarão. Os que possuem. A vidência racional. Adquirida. Por intermédio. Do conhecimento racional. Que aí. Está. Em suas mãos. Então. Esses. Que tem. Vidência racional. Vão vê-la. Noite. Dia. Dia. E noite. Mas. Os que não tem. Vidência racional. Não podem ver. O que é. De racional. Está aí. Uma das coisas. Mais grandiosas. A luz. Anunciando. O desencanto. Do animal racional. Através. Do conhecimento racional. Para despertar. A atenção. De todos. A luz. Tem um sentido. Só. O bem racional. A multiplicação. Do bem. Para todos. A multiplicação. Do bem. De todos. Os que já tomaram. Conhecimento. De todos. Esses anúncios. Serão favorecidos. Com multiplicações. De melhoras. Com multiplicações. De felicidades. Com multiplicações. Do bem verdadeiro. Que é o bem racional. Porque quem está. Com o conhecimento. Racional. Em mãos. E em dia. É que sabe. Dar valor. A esta grandiosidade. É que sabe. O porquê. De sua existência. E o porquê. Do seu aparecimento. A luz. Iluminará todos. Mas iluminará. Muito mais. Todos aqueles. Que estão dentro. Da fase racional. Com os livros. Nas mãos. Tomando conhecimento. Do porquê. De tudo isto. Esses. Que já estão dentro. Da fase. Serão muito mais. Iluminados. Por estarem dentro. Da fase. Por já terem. Tomado conhecimento. Do seu verdadeiro. Mundo de origem. O mundo racional. Então esses. Receberão. Todos os louros. E todas as graças. Da luz racional. Por já estarem. Evoluídos racionalmente. Dentro da fase racional. Dentro da fase consciente. Com os livros. Nas mãos. Lendo com persistência. Para alcançarem. O seu verdadeiro. Mundo de origem. O mundo racional. Agora. O mundo racional. Conversando com todos. Por estar ligado a todos. E assim. Todos recebendo. As orientações necessárias. Para o bom viver. Todos já compreendendo. E compreendidos. Por estarem de posse. Do conhecimento. Da definição. Do seu ser. Do princípio. E do fim. Dessa aquarela desafinada. Que sempre foi. A vida sacrificada. Da matéria. Por ser uma vida de lutas. Sem cessar. E por depender. De uma máquina. Para viver. Para que ela funcione. É preciso alimentá-la. E para que conserve. O seu alimento. Haja a lutar. Noite e dia. Com os tormentos. Da guerra. Que todos travam. Para viver. Assim. São guerreiros. Vencidos. Pela própria natureza. E não. Vencedores. Vencidos. Pelo sofrimento. E vencidos. Pelo extermínio. Que é a morte. Então. É uma luta. Inglorificada. Uma luta. Em que todos. Se sacrificam. Em busca. Da sua sobrevivência. Vivem sempre. Sofrendo. Lutando. Para amenizar. Este estado. De coisas. Que não tem. Correspondência. Ao sacrifício. Que todos. Fazem. Para viver. Porque no melhor. Da festa. É como se vê. A vida. Não tem garantia. Finda-se. De um momento. Para o outro. Sem ninguém esperar. Então. O que adianta lutar. Para tudo. De um momento. Para outro. Se acabar. É uma luta. Inglorificada. Uma luta. Que travam. Pelo nada. A luta. Do nada. Pelo nada. Para tudo. Acabar em nada. O que adianta lutar. Para no fim. Tudo aí ficar. É uma luta. Sem proveito algum. Lutar pelo nada. O que está adiantando? Nada. Então. É uma luta inconsciente. O inconsciente. É que não sabe. O que faz. Por ser inconsciente. Lutando. Guerreando. Se sacrificando. Diminuindo esses anos de vida. Por lutar em noite e dia. Na ilusão. Em busca. De um grande porvir. E tudo. Não passando. De um sonho. De quem está sonhando. Que está certo. E vendo na mesma hora. A contradição. Se estivesse certo. Não sofria. Se estivesse certo. Não seria sofredor. Se estivesse certo. Não morria. Sempre. Se contradizendo. Por ser inconsciente. E o consciente. Gritando. Chega de lutar pelo nada. Que não está adiantando nada. Do nada vieste. E para o nada voltarás. Então. O que adianta lutar pelo nada? Nada. E assim. Por serem inconscientes. É que valorizam a matéria. Como grande símbolo de prestígio. Valorizaram o mal. Porque a matéria. É de origem do mal. Por isso disse. Matéria. Má formação. Terrível. Por sofrerem muito. Terrenos. Perdendo tempo. Com a luta. Com o decorrer dos anos. Então. Lutar pelo nada. Não está adiantando nada. Lutar pelo nada. Está lutando em vão. Está lutando inconscientemente. Está cometendo uma loucura. O inconsciente. É um louco. E um louco. Não sabe o que diz. Não sabe o que faz. Não sabe o que quer. É um doente. Variando dessa maneira. Valorizando. O que não tem valor. Valorizando. O mal. A matéria. É de origem do mal. E o mal. Por si mesmo. Se destrói. Quem valoriza o mal. Como elemento de prestígio. É. Quem está variando. Quem está doente. Quem está inconsciente. Vivendo assim. Nessa categoria. De animal racional. Nessa categoria. Ridícula. E se ridicularizando. Cada vez mais. Por valorizar. Um ser. De origem. Do mal. Que por si mesmo. Se destrói. Por valorizar. Para célebre matéria. É por isso. Que a ruína é tanta. E é de uma construção provisória. Então. Com essa vida provisória. Lutando. Como se fosse a vida eterna. Como se fosse uma vida glorificada. Por ser eterna. Hoje. Estão vendo. Que tudo isso. Partiu de uma doença. E a doença está aí. Todos variando. Variando de uma forma tal. Que estão procurando o certo. E até hoje. Sempre por acertar. Estão variando. E quanto mais fazem por acertar. Sempre por acertar. Então. Vem a multiplicação dos desacertos. Por viverem variando. Quem varia não está certo. E por isso. Sempre estão variando. O certo não é esse. Mas quem varia. Não sabe o que está fazendo. Daí então. Daí então. A inconsciência. Os choques. As brigas. As questões. Os desequilíbrios. O desequilíbrio infernal. Cada vez mais. Tudo negando. Tudo falhando. Só mesmo. De quem vive variando. Para tudo isso. Existe a causa. Que deu toda essa variação. A causa. É a parte animal. Que está ligada no corpo. Que é o fluido elétrico. E magnético. Que é a parte animal do corpo. Esta parte. Animalizada. Fazia com que todos fossem materialistas. Por ser a parte animal. Daí. Como materialistas. Viviam julgando. Que iam encontrar o certo na matéria. Que iam encontrar o certo no mal. Que iam encontrar o bem no mal. Iam encontrar o bem no mal. Até hoje estão procurando. E nunca o encontraram. Então. Daí. Vem a tal. Válvula de escape. Ah. A vida é uma ilusão. Todos vivem iludidos. Todos vivem de aparências. Com a tal válvula de escape. A vida é um sonho. E por isso vivemos de ilusões. Não. O certo não é esse. O certo é que todos vivem variando. Iludidos consigo mesmos. Por viverem variando. E variando desta forma. Nunca poderiam encontrar o certo. Sempre à procura do certo. E sempre por encontrar o certo. Então. Até hoje. Todos lutando desesperadamente. Em busca de que? Do bem de si mesmos. E do bem de todos. Mas tudo ficando na vontade. Por estarem variando. Porque o que se multiplica. Sobre todos os pontos de vista. É o mal. E por isso. O sofrimento. Aumenta cada vez mais. Universalmente. Porque o animal racional. Criou e inventou fórmulas. Uma infinidade de fórmulas. Para ver se encontrava o certo. Estão todos lutando para acertar. E todos por acertar. Principalmente. Porque a vida não tem garantia. Demonstrando que o certo não existe. A matéria é um ser que por si mesmo se destrói. Mostrando que não é certa. Sobre esses aspectos. O mundo chegou nessa descompreensão de um modo geral. Que na mesma hora que estão se compreendendo. Logo estão descompreendidos. Compreendendo-se hoje. E descompreendidos amanhã. Amigos hoje. E inimigos amanhã. E assim está aí o desequilíbrio. Produzido pela doença. Porque a matéria. É de origem doente. Por ser deformada. Por ser um ser degenerado. Degenerou-se. Do seu ser verdadeiro. Tornando-se então. Um ser doente. Deformação quer dizer. Doença. E por isso. Imperfeição. Imperfeitos. Cheios de defeitos. Principiando pela própria natureza. Que é doente. E por ser doente. Não regula. É variante. Todos são doentes. E um doente não sabe o que diz. E por isso lutando a vida inteira. A procura do bem. E vendo o fim de seus dias se aproximando. Perdendo as forças. Perdendo as energias. Até não poder mais lutar. E dizendo. Sou um ser destruído pela luta da vida. Eu. Por mim mesmo me destruí. Em consequência da própria natureza. Fui novo. E hoje estou ao quebrado. Sem forças. E sem saúde. Está aí. A recompensa das lutas. A recompensa. É o nada. Então. Quem luta pelo nada. É um doente. Porque não está adiantando nada. Por tudo. Acabar em nada. Lutar pelo nada. Não adianta nada. Porque qual é o valor do nada? Nada. E por isso. Tudo acaba em nada. Lutar. Para reaver as coisas do nada. Não adianta nada. Por isso. Tudo. Acaba em nada. Lutar sim. Mas para reaver as coisas naturais e necessárias. Não lutar fora do normal. Porque acaba mal. O esforço que todos fazem para viver fora do normal e natural. O que adianta? Nada. Vejam. Que hoje estão dentro da fase consciente. E a luta racional é uma luta consciente. É uma luta completamente diferente da fase de animal. O animal é inconsciente. E sendo inconsciente. Luta sem ter a verdadeira noção do porquê. A luta é sem base e sem lógica. Então. É uma luta inglorificada. Uma luta que passa do normal que devia ser. Na fase racional. A luta é consciente. A luta é positiva. Uma luta que equilibra por ser consciente. E a luta inconsciente. É a luta que desequilibra. É a luta da fase do animal racional. Uma luta que passou.